e aí galera tudo muito ótimo eu sou o DB tudo bem com vocês comigo tudo muito ótimo vim trazer vocês hoje aqui na escola chamada approach escola de inglês que vocês vivem me perguntando nos vídeos onde é a localização e hoje eu vou mostrar as instalações da escola estou trazendo mais uma pessoa que vai estudar aqui fica no na cidade de austin massachusetts e em breve vou ver se o paulo também dá uma palavrinha com a gente então vamos lá galera eu estou aqui com a mariana a gente acabou de sair da approach a mariana vai fazer também a mudança de status dela só que a mariana ela já veio com outro pensamento ela sabe ela chegou recentemente aqui quanto tempo mariana sexta-feira só que ela não quer esperar o visto de estudante para estudar não é isso é isso aí eu não vim com inglês nenhum então eu conversei com o paulo agora ele já me falou que tem tem como eu estudar sem estar com o visto de estudante porque você estuda part-time não é part-time e aí ela pode fazer o esquadro dela agenda dela dizer não quero estudar esse dia tá hora não é isso é isso mesmo posso estudar quatro aulas oito aulas 16 eu acho que é o máximo é porque quando a pessoa está estudando com o visto de turista se ela perder aula o prejuízo é totalmente dela porque é financeiro mas quando ela está com o visto quando a pessoa está com o visto de estudante é obrigado a assistir às aulas e agora não como ela disse que vai esperar esse tempo todo ela disse que já vai adiantar ela é analista de sistemas não é aprender um pouquinho tem que seguir a área aqui fazer alguma coisa acadêmica mas primeiramente precisa de inglês precisa de inglês é faz falta não faz faz muita falta só desde sexta eu já sinto que faz muita falta três dias apenas e tá aqui dizendo que faz muita falta agora vamos falar o paulo paulo gente boa demais muito simpático muito atencioso tira todas as dúvidas muito legal gostei bastante outra pergunta precisa se contratar empresa para fazer a mudança não não precisa e eu botar até falando poder ver agora eu imaginava que eu ia vim com um monte de papel que o paulo me dá uma lista enorme que eu ia ter que ficar pedindo para pessoas do brasil um documento mas não tudo muito fácil tudo muito prático e o paulo faz tudo a escola faz tudo a escola faz tudo a gente não vai entrar em detalhe de quais são os documentos porque isso pode variar de escola para escola a mas é para a imigração mas tudo aqui varia de um canto para outro então a gente dizer não vai ele pedir o documento tal documento a b não então não vou a gente vai entrar em detalhe no dia que vocês estiverem aqui ou então manda um e-mail para o paulo deixar na descrição desse vídeo também o e-mail do paulo e aí mariana e agora vamos fazer o que vamos comprar só que as compras que a mariana quer fazer porque ela alugou um local e tem que ter um mínimo de coisa nesse local né não são e o que a gente já fez hoje a gente já fez o chip de celular a gente já foi ver o médico ao plano de saúde que ela nem agendou ela deu uma sorte esse poço dá uma sorte galera ela chegou lá para agendar e já fez foi não foi mesmo e a gente também foi no banco abriu uma conta também a pessoa super simpática e agora a gente vem aqui no ponto e são três horas da tarde a gente tem que resolver algum algumas coisas com ela vamos lá segue aí deixa dedo no like acabamos de chegar na casa que a mariana está da que a casa da Amanda Amanda ela é o que é sua? uma conhecida uma conhecida né que está dando o seu primeiro suporte né isso então ela já chegou aqui só que ela já alugou o quanto dela então o que é que ela comprou? não tem nada o quarto que você alugou? tem nada é sem nada nada só o closet né só o closet só o closet então ela ela comprou lixeira de não como é isso aqui? para colocar roupa suja lixeira para colocar roupa suja comprou pano de cama toalha lençol né edredom isso ela comprou uma mesinha uma mesinha porque ela vai botar o computador dela para ela estudar também comprou uma cadeira quanto é que você gastou inicialmente? 180 180 você disse que lá não tem nada você vai dormir no chão? não é que a Amanda já me deu um colchão e possivelmente ela me dá uma tv também ah então você vai botar o colchão no chão? vou colocar o colchão no chão e a tv tem uma estantinha já e aí depois eu vou continuar show de bola então gastou 180 dólares nesse aqui inicialmente só que ela não comprou nem cama nem tv né então isso é um gasto que o pessoal tem que às vezes o quarto aqui não tem nada né Mariana? é isso aí hoje não tem nada só o closet mesmo então a Mariana vai ficar por aqui vai aparecer outros vídeos da gente a gente vai deixar aquela boa sorte para ela que a América que ela consiga levar a vida dela aqui que ela estude que os estudos abram muitas portas para vocês obrigado db valeu missão de hoje cumprida Mariana tudo ok com ela vai começar a estudar em breve que as portas da América se abram para ela porque quem estuda está plantando e um dia vai colher tá entendendo galera? eu vim parar aqui no CVS na farmácia vou tentar comprar umas coisas que minha cunhada quer que eu envie para o Brasil um amigo meu vai para o Brasil e eu vou enviar alguns presentinhos para meu sobrinho que eu falei no outro vídeo estou na CVS e vamos lá nessa farmácia vou procurar ela quer umas eu acho que tem no Brasil mas vamos ver o que ela quer e se tem aqui dentro sinceramente galera eu acho que as pessoas pensam que produtos aqui nos Estados Unidos é de graça eu fui procurar esse produto que me pediram a pessoa disse não é centavo não tudo bem manda aí uns oito dez para mim vou mandar quando a gente chegou aqui o preço não tem nada a ver de centavos eu fotografei fotografei o preço enviei vixe como é cara é um absurdo as coisas não são de graça gente e é logo a cabeça de quem está no Brasil multiplica logo por três por quatro por cinco vixe é tantos reais não é tanto reais são tantos dólares só que infelizmente mas é isso mesmo vamos para casa que agora eu vou tentar fazer uma coisa que eu estou planejando desde a semana passada pois é galera estou ofegante a Lara veio jogar bola voltaram os treinos dela e eu vim para cá dar uma caminhada e vou dar uma pedalada de skate também olha lá voltando as atividades aí que cara estou ofegante mesmo então deixa o dedo no like aí vamos lá vou filmar lá lá e aí a lá como foi a volta ao treino legal o professor é diferente ah é outro professor? é o outro professor tinha falado que ia ser diferente ah tá certo mas são as mesmas meninas? não tem até menino agora misturado? não eu não entendi também é não estou entendendo vou mandar um e-mail para lá para saber que antes era só menina não é? então vamos lá vamos para casa agora sete e quarenta da noite vamos encerrar nosso dia já já e aí galera mais um vlog diário chegando ao fim acabei de chegar agora espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje se curtiram deixa o dedo no like aí que vai ajudar o DB a divulgar esse vídeo cada vez mais instagram, twitter, facebook, periscope tudo barra DBGOMVMEGA galerinha deixa seu comentário até amanhã se Deus quiser fui uns um 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 Obrigado.